Pessoal, vamos falar sobre o caso do Maurício Souza, sobre a continuação dessa história. Já falei sobre isso alguns vídeos atrás, vamos falar mais um pouco como está caminhando esse caso. O Maurício Souza, vocês sabem, ele falou uma frase que muita gente considerou homofóbica e por isso ele acabou demitido do Minas Tênis Clube, que era o time que ele jogava lá em Minas Gerais. Essa notícia foi sugerida por a toga do Lex Luthor, o último Ancap do Norte, Taruíra Capixaba Libertária, Puruquinho, Faca Bomba Tiro, Alguém Sem Importância, Servidor Público Libertário, Desertor de Cuba no Barco de Guarrafapete, Açúcar Azulado, Disparos em Massa na Cabeça do Xandão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso do Maurício Souza, então, vocês já sabem, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link do vídeo anterior que eu fiz sobre esse assunto na descrição aqui do vídeo, mas basicamente, resumindo muito rapidamente, o Maurício Souza, esse cara aqui, é um jogador muito bom de vôlei da seleção brasileira, participou de várias Copas do Mundo e era a grande contratação do Minas Tênis Clube para essa temporada. Foi contratado e coisa e tal com patrocínio da Fiat, da Gerdau, de outras empresas, mas em determinado momento ele fez uma crítica a um quadrinho do super-homem, que na verdade é o filho do super-homem, que assumiu ser bissexual, coisa e tal, ele comentou aqui que, eu não vou falar o que ele comentou, porque pode ser que o YouTube não goste da gente falar essas coisas alto aqui, né? Mas vocês sabem o que ele comentou, ele fez uma crítica aos quadrinhos, né? O pessoal entendeu isso como uma crítica à homossexualidade. Eu não entendi dessa forma, me parece uma crítica ao quadrinho, a direção que o quadrinho está tomando, não uma crítica à homossexualidade. Não seria, portanto, um post homofóbico, como eles estão querendo colocar, mas algumas pessoas entenderam dessa forma, né? E essas pessoas, o pessoal da esquerda, eles têm uma capacidade de mobilização muito grande, eles fazem aquele negócio de ligar para as empresas, para pedir demissão e coisa e tal, realmente eles têm essa força muito grande, eles têm muitos jovens aí que não têm muita coisa para fazer durante o dia e acabam tendo um poder muito grande de ligar para essas empresas e daí a Fiat e a Gerdau, que são as patrocinadoras do time, que inclusive deram dinheiro para a contratação dele, não foi barata a contratação dele, elas deram dinheiro, só que aí elas pediram para ele ser afastado e coisa e tal, e no final ele não aceitou fazer a retratação, ele deveria, ele seria suspenso e teria que se retratar publicamente, ele não aceitou se retratar, ou se retratou num post meio sem impacto, um post pequeno, falou que não voltou atrás do que ele disse antes, então o Minas Tênis Clube resolveu afastar o jogador, né? E aqui, eu falei na época no meu outro vídeo, ainda só cumprimentando a parte anterior, eu acho que está tudo perfeitamente libertário isso, ninguém obrigou ninguém a nada, o Minas Tênis Clube demitiu, é uma empresa privada, demite quem ele quiser, os jogadores do time, estão lá, eu posso achar que foi uma decisão errada deles demitir? Posso achar, mas eu reconheço o direito deles de demitirem, a Fiat e a Gerdau são os patrocinadores do Minas, são empresas privadas, eu posso achar que eles fizeram besteira ao pressionar o Minas para demitir o cara? Acho, acho que eles fizeram besteira, não deveria ter feito isso, mas eu reconheço o direito deles de fazer esse tipo de coisa, e da mesma forma, as pessoas da esquerda que saíram ligando para esse pessoal, também, é todo mundo que são pessoas, tem o direito a opinião delas, elas discordam do que o Maurício Souza disse, então, em última análise, isso não tem nenhum grande problema aqui, não tem nada envolvendo o governo até aqui, e inclusive isso vai naquele caminho que eu já falei para vocês em alguns vídeos, a tendência das pessoas, tanto na direita quanto na esquerda, é usar cada vez mais mecanismos libertários, mecanismos que independem do Estado, para fazer valer as suas vontades, valer o seu jogo político. No final das contas, isso vai fazer a gente chegar no libertarianismo, porque cada vez mais que essas pessoas usam mecanismos libertários, elas dinamitam as bases do Estado, elas começam a tornar o Estado irrelevante. Qual foi a posição do Estado nesse caso aqui? Não precisa de nada, não precisa do Estado para nada, resolveram o problema, na visão deles, dessa forma. Mas aí você mostra um ponto, e isso eu concordo com muita gente, ah, mas a esquerda usa esse negócio do boicote social de forma irresponsável por qualquer coisa. Esse caso é um caso clássico, isso daqui você pode considerar homofóbico, mas mesmo que você considere homofóbico, não é uma coisa pesada, não é um negócio grave. Enfim, no final das contas, é um exagero da esquerda, parece mais uma posição política. Eles colocaram esse quadrinho do Superman, eles esperavam que o pessoal brigasse contra esses quadrinhos, ninguém se importou, na verdade, e daí ele, como foi o único cara que falou alguma coisa um pouquinho fora, usaram ele para tentar fazer avançar a agenda política, tentar enxergar homofobia em um lugar que, na verdade, não tem. Do meu ponto de vista, o que ele está fazendo aqui não é criticar a união homofetiva, não é criticar os homossexuais, não é nada disso. Ele está criticando o caminho que está tomando a revista em quadrinhos. É um caminho que não agrada a ele. Eu já falei que eu não acho nada demais nisso daqui. Eu fiz um vídeo também sobre esse caso, desse quadrinho, em que eu falei que eu não acho nada demais. Veja, o super-homem original, se você tivesse tornado ele gay, eu acho que seria uma coisa preocupante. Eu não gosto quando você transforma, muda, um personagem muito conhecido. Um personagem que já tem uma história, já tem um negócio conhecido, e você muda a orientação sexual dele, o gênero, enfim, qualquer coisa assim. Não é que eu não reconheça o direito da Marvel fazer isso. Os personagens em quadrinhos são da Marvel, ela muda se ela quiser, a revista é dela, ela faz do jeito que ela quiser. A questão toda é, me incomoda, eu não gosto quando isso acontece, acho que é um desrespeito aos fãs daquele super-herói. Mas, eles têm o direito de fazer isso se quiserem. Mas, nesse caso, nem é isso, porque é o filho do super-homem. Então, é um outro personagem, é um personagem novo, eles estão querendo justamente dar uma visão diferente para o cara, até para diferenciar do pai dele, que eu, sinceramente, nem sabia que existia filho do super-homem. Enfim, no final das contas, não vejo problema nenhum nisso daí, eu acho que é mesmo, não é nada demais isso, discordo do Maurício Souza, mas é aquele negócio, é importante ele ter o direito de expressar a opinião dele, e de forma alguma, essa opinião foi algo muito sério assim. E, repara, o fato do Minas e da Gerdau terem aceito isso daí, é justamente porque essas empresas ainda estão adaptando a esse mundo novo, elas ficam assustadas, elas recebem muitas ligações de um monte de gente criticando, não sei o que lá, o departamento de marketing fica apavorado que a marca da empresa vai para o lixo, e daí querem fazer esse tipo de coisa, querem ceder a essa pressão. Isso é uma arma que o pessoal tem, e é principalmente uma arma moralista. Impressionante como é que a esquerda está virando moralista nesse aspecto. moralista no sentido de impor uma moral que tem que ser cumprida por todo mundo, e quem não cumpre aquela moral, ele é automaticamente cancelado. Mas, repara, como esse mecanismo libertário, ele é válido justamente porque ele permite a pesagem do grau de risco da coisa. Se ele tivesse falado uma coisa realmente muito grave, alguma coisa muito séria, alguma coisa que muita gente não gostou, ele seria cancelado, e não teria ninguém ajudando ele. O que está acontecendo não é isso. Repara que ele ganhou um e meio milhão de seguidores nas redes sociais, ou seja, muita gente passou a seguir ele por dois motivos principais. Primeiro, o pessoal da liberdade de expressão, que eu me enquadro. Veja, eu não concordo com o que ele falou, mas eu acho que ele tem todo o direito de falar isso. É um absurdo o que fizeram com ele nesse caso. E segundo, o pessoal que concorda com o que ele falou. Tem muita gente que concorda com o que ele falou. Então, ou seja, ele acabou levando muita gente, essa ação que eles fizeram, que a esquerda fez, para tentar cancelar o cara, acabou favorecendo ele, levando ele a ter uma relevância muito maior nas redes sociais. É lógico, isso não quer dizer muita coisa, porque vocês sabem, o fato de ele estar com um milhão e meio de seguidores no Instagram. O que vai acontecer agora? Esse pessoal todo vai tentar cancelar ele no Instagram, e é muito provável que consigam. O Instagram é uma ferramenta que já cedeu várias vezes a esse tipo de coisa. Então, no final das contas, existe a chance dele perder também essa conta no Instagram. Mas, de qualquer forma, você repara como o cara tem apoio. As pessoas concordam com o que ele está dizendo. Inclusive, tem aqui também um movimento de sócios do Minas Tênis Clube, que está querendo protestar e fazer um abaixo-assinado pela recontratação dele, coisa e tal, criticando a administração atual. Enfim, muita gente está a favor do cara contar essa decisão, né? E, bom, e aí vem um caso, né? Você fala assim, não, mas olha só, você está falando que eles usaram mecanismos privados, ninguém envolveu o Estado? Não é bem assim, né? Porque também teve agora, o pessoal resolveu denunciar ele no MP pelo comentário homofóbico e coisa e tal. E aí eu falo pra vocês, na prática, meu amigo, do que eu vi aqui, do que ele falou nesse caso aqui, isso aqui juridicamente não prospera não, tá? Não prospera. Porque ele não fez nenhum ataque, ele não denegriu ninguém, ele simplesmente criticou o caminho que está aí no desenho. Não tem, do ponto de vista jurídico, não tem material pra condenar o cara aqui. Então, eles indo para a justiça, é muito pouco provável que ele seja condenado. A única questão aqui é justamente a pressão política, né? Vai ter uma pressão política muito grande na justiça pra ter alguma punição pra ele, simplesmente pelo tamanho que a coisa colocou, né? E o grande erro aqui é você colocar a coisa em termos de homofóbicos e não homofóbicos, que não é essa a disputa. A disputa é liberdade de expressão. O cara tem direito de expressar a opinião dele? Ele tem o direito, né? Enfim, e nesse caso também teve um outro caso, mas eu não vou falar sobre isso não, sobre o Felipe Andreoli que criticou muito ele, falou que, não, que isso é homofobia, não sei o que lá, e daí o pessoal levantou um monte de tweet antigo dele em que ele fazia piadas muito mais pesadas do que o que o cara falou, né? Mas, de novo, o meu ponto de vista é que nada disso devia acontecer. E, naturalmente, a sociedade vai aprender a lidar com o boicote social, tá? A gente está na fase de aprendizado social, de usar essa ferramenta libertária. A gente vai chegar num ponto que a coisa vai se equilibrar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.